E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não é o Patif, não, querido. Não é mesmo, não. Então, galera... Ó, tô jogando solo ranked no Brasil. Por que eu tô meio perdido? Porque eu coloquei pra gravar aqui desde o comecinho, e aí eu senti que deu uns probleminha na gravação ali no preview. E aí eu acabei dando aquela emocionadinha ali logo no começo. Mas, ó, solo ranked no Brasil... Opa, pode deixar, filho. Cuidado com o bumbum aí. Vou jogar o granado aqui, vamos ver aqui, ó. Ó o Iago, o Iago vai fazer aqui... Opa! Pudeu, caralho, 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 o cara me viu e eu não vi ele, mano. Não sabia que dava pra ver daquele ângulo ali, não. Puta que pariu, puta que pariu. Ah, caralho, velho! Ele chegou no pre-fire ali. Eu também tava no pre-fire, mas o meu pre-fire não pegou no pre-fire dele. Nosso nível brasileiro é muito, é muito acima do nível gringo, é muito. É um negócio assustador o quanto que a gente tá acima dos gringos. Mas, enfim, mano, tamo aqui jogando, então, solo ranked. Comecei batatando já, puta que pariu. Solo ranked no Brasilian. Ai, caralho, o maluco é muito corajoso, mano. Caralho, velho, caralho, velho. Tô nervoso, tô nervoso, beleza. Então, por que eu tô jogando solo ranked? Eu combinei de jogar com os moleque mais tarde. Só que qual que é o pepino? Eles vão entrar só mais tarde e eu preciso sair pra levar o Buddy no veterinário. Porque precisa tosar, precisa tomar vacina, precisa fazer um monte de coisa. E aí eu falei, caralho, só que não tem vídeo pra 19, né? Então eu poderia colocar outra coisa, mas eu tô com tanta vontade. Tem mais um vídeozinho de Rainbow aqui no canal. Tô muito viciado nessa bagaça, né? É engraçado, mas desde que esse jogo lançou eu não consigo parar de jogar. Ainda bem que o feedback desses vídeos são bons. Porque eu posso jogar a vontade. E, ó, o seguinte, eu mudei o esquema... Por que que o Iago saiu com o negócio? Agora fodeu, o maluco veio por cima e comeu dois ali, ó. Então qual que é a pegada? Outra coisa, eu mudei o sistema de gravação. Vocês podem perceber que agora quando eu fico em silêncio... O volume do jogo aumenta. Hum, cara, nossa, tomou muito tiro, velho. Ah, nossa, esses malucos da HS aí jogam demais, velho. Vai tomar no cu. Costa, Twitter, costa, costa. Hum, plantar na A. Caralho, mano, você é muito doido. Boa, garoto! Caralho! Tô emocionado aqui, puta que pariu. Quando eu fico em silêncio, o volume sobe. Tá, isso aqui é o esquema de gravação aí que a gente faz com o gato e pãs. Outra coisa, tô tentando melhorar a minha webcam, tá melhor. Eu comprei a C922 lá nos Estados Unidos, mas eu estou tentando transformar a minha webcam num bagulho de louco, assim. Só que eu tô tendo algumas dificuldades pra fazer isso. Blackview já pegaram. Eu acho que eu vou de Twitch, mas aí eu vou jogar o quê? Eu vou jogar certinho de Twitch. O que que é jogar certinho de Twitch? Os caras jogam bem, mano. Esses caras aí dá pra confiar pra ir de a cog com eles. Então, beleza. O que que é jogar certo de Twitch? Jogar certo de Twitch é usar a Twitch não pra matar ninguém, mas pra tentar destruir o máximo de trap possível, né? Trap não, as paradinhas eletrônicas que eles conseguem deixar. Então, a gente vai tentar fazer isso aí. Eles devem colocar embaixo, mais uma vez. E eu vou tentar, com a Switch da cobertura, destruir o máximo de equipamentos eletrônicos que eu conseguir fazer e não ir pra cima dos caras com o carrinho. Vamos jogar safe, vamos jogar bonito, vamos jogar pela vitória, velho. Solo rank de negócio aqui é foco, né? É rumo ao platinão diamantezão show. Sem paz, a gente pode ir, beleza. E eu posso avançar e dar uma corridinha pra casa. Esse drone aqui, ele é um drone muito bom pra você perder ele de vacilo. Observar o amiguinho, o amiguinho avançou. Faltam 10 segundos. Beleza, então tem um cara fechando em cima. Eu vou deixar um drone guardadinho aqui, por quê? O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Tem que tomar muito cuidado aqui. Pra não tomar aquela maroteis, né? E vamos puxar o... Ah, já era o meu drone, destruíram. Ou seja, já apertei o botão pra entrar no outro drone e ele veio nesse aqui. Deixa eu ver se eu consigo, por acaso, ir no outro drone. Deixa eu ver. Ah, não, tá ali, ó. E aí, ele tá bem meadinho já, hein? Caralho, filha da puta. Filha da puta me meou pra caralho. A B tá com a parede estourada, mas tá vazia. Tem um cara só lá dentro agora. Deitei um cara lá na B. Ah, deitei não, levantou. Ó, Hulk e Yeager estão muito meados, queridos. Desativador foi protegido novamente. Caralho, que merda. Caralho, que merda. Que raiva, jogar no Brasil é muito difícil, mano. Ainda mais, eu pensei que eu ia ficar treinado jogando na gringa, mas não, eu tô idiota, né? É muito fácil jogar lá. Perto de jogar aqui, nossa senhora. Oficialmente nem se compara. Ó, pode subir essa parede aí tranquilão, hein, querido. Bora, vai. Pode subir essa carga e vai pra aqui, ou não? Boa, minha primeira assistência foi. O Dark Neal era o Blitão. Falta o Yeager que também tá meia daço. Aí ele viu, ele viu o cara atirando, explodiu. Boa, levaram o outro. Boa, mano. O time me mandou bem. Foi a minha segunda assistência ali. Cadê o... Plântana B aí, não dá? Boa. Aí. Nossa, linda demais. Os caras jogam muito, meu Deus. Tô sendo carregadíssimo na Ranked Brasileira. Caralho, eu vou ter um idiota, mano. Eu vou ter um idiota, mano. Mas tudo bem. Te ajudou no que deu, né, velho? Jogar mais uma. Vou jogar um pouco mais safe. Vou jogar de Hulk e jogar um pouco mais... Na defesa. Ai, meu Deus. Vamos lá. Área de funcionários e sala de reuniões é melhor, né, mano? Ai, caralho. Mas vamos lá. Com calma eu recupero o ritmo, né? O ritmo é completamente diferente e tudo mais. Mas enfim, eu queria trazer esse conteúdo pra vocês. Eu tô melhorando a qualidade por trás do conteúdo. Os caras falando aquilo que eu falei que tá fácil. Eu tô só fazendo empresário hoje. Tô deixando vocês jogarem, entendeu? Tem que fazer, né? Tem que tentar fazer o Thrashtalk ainda no meu próprio time. Pra não deixar os caras pensarem que eu sou tão ruim assim. Ô, filha da puta! Olha! Nem de onde eu tô acertando essa porra? Destruí, filha da puta. Deve carregar minhas armas, né? Bom, eles reforçaram tudo aqui. Reforçaram. Vou fechar mais isso aqui também. Pra não deixar essa brecha pra cozinha. Tentar dar uma marotades. Faz tempo que eu não tô dando uma marotades. Caralho, não deu não. Eu não vou ir do outro lado não, porque se desse lado não deu... Não é do outro que vai dar, né? Vê se tem glass, não. Tem glass na asa. Eita porra! Dois subindo a escada aí. De verdade? Dois subindo. Vamos lá. Ah, mano. Sério isso, velho. Na moral. Tem um por baixo aí, queridos. Puta, que pariu. Tem dois aqui na entrada principal. Pua, garoto. O maluco vacilou ali, velho. Caralho, mas tá foda. Pior que ele é o segundo melhor time dos caras. Nossa, tá foda. Não tá rendendo, velho. Vai ficar à direita da porta, ele tá parado. Ai, cacete. Foi o Thermite ali na entrada. Iago, o Twitch tava aí. Não, aliás, a nossa câmera. Não tem câmera não, né? Ai, ai. Nossa. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá na bomba, tá na bomba, Iago. Eu acredito, hein. Oito de vida da vitória. Desativador plantado pelos inimigos, destrua ou não? Ainda resta um agente inimigo vivo. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles descobriram. Puta merda, mano. Esse Guga. Ah, esse Guga é foda, velho. O maluco se movimentou muito bem pelo mapa, mano. Ele foi girando e comendo todo mundo. Olha, já chegou no Prefire lindo ali. Caraca, tá foda. Bora, vamos aí. Deixa eu se concentrar. Vou jogar de martelão, velho. Vamos jogar de holographics. Beleza, não vou jogar de Akog, não. Tô jogando muito bem pra ficar jogando de Akog, não. Tenho que pegar leve. Valky é foda. Vamo aqui. Os caras tão pedindo Valky. Precisa de Hulk, precisa de Valky. É bacana ter um dock. É bacana ter... Porra, dá pra ir. No lugar de Banty, por exemplo, colocar uma Valky é uma parada que ajuda. Vambora. Localizar essas bombas. Eu acho que eles vão colocar embaixo porque eles perderam lá. Abaixo. Beleza. Perdi o drone. Ok, foda-se. Vamo se concentrar, mano. Eu tô muito emocionadão. É que só o Ranked no Brasil é embaçado jogar, né? Vamo ter uma noção do nível da galera aí. Ah, mete nível C, hein? Tá bacana. É foda, mano. Joga fora e a gente perde muita noção de jogo, velho. Muita noção de jogo. Cadê a Twitch? Ah, não dá pra ir na Twitch. Olha que triste. E o maluco emocionadíssimo ali pra pegar o... Ai, 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 cacho. Cara, desesperava pegar a Twitch. Mas pegou? Pegou não. Ah, o Totaro tá ali ainda vivo. Acho que o Rook vai roxar. O mesmo a caridade não. Vambora. Tá do lado e o outro lado, hein? Mesmo a... Você deve recuperar o desativador. Agradeço, tô subindo esse cadastro. Carregando munição! O desativador foi recuperado. O desativador não está mais sob sua guarda. Agora que eu vou olhar a escada pra cima aqui, ó. Escada pra cima, não tem ninguém por enquanto. Atirando uma fraca. Consegui abrir a primeira salinha aqui. Consegui abrir a primeira salinha aqui. Eu tô dando cover pra quem tá aqui embaixo, né? Tá bom. Vou levar pro cara lá pra cima. Beleza. Boa. 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 Boa time, caralho. Finalmente fiz uma jogada, uma rodada decente, hein? Porra. Não foi das melhores ainda. Pelo menos eu matei um cara. Consegui abrir caminho. Paz, né? Olha, pelo pezinho, linda Linda demais, cuzão Tentei cercar os dois lados ali Foi bem, foi bem, tamo encaixando aqui Na gameplay, porra Vamos lá Jäger dá uma força mais ou menos Né, queridos Tá, alguém pegou Valky Vai faltar, porra, Frost Caralho, faz muito tempo que eu não vejo ninguém de bola Só porque eu falei alguém foi de Frost Fica aí faltando Jäger ou Doc, eu vou de Doc, velho Eu vou de Doc, vou tentar manter o pessoal curado Entendeu, pelo menos eu consigo ajudar Já que eu não tô conseguindo matar tanto Então talvez seja uma boa Eles já não nasceram naquele lado direito Quando vocês estão jogando na Ranked, o que a gente tem que ter em mente É que os caras escolhem onde nascer, se eles não nasceram de um lado Não tem mais chance deles nascerem daquele lado, porque eles vão nascer do outro Vou pegar o Hulk aqui Do maluco Vou pegar o Hulk Eu vou obviamente mandar aquela Marotei Mas sério O cara é chato, mano Vou manter aqui Não vou quebrar nada Eu vou ao contrário fortificar aqui a cozinha Porque se os caras verem por aqui a gente consegue escutar É agora Bora fazer isso aqui 1, 2, fui Meu Blackbeard Não deu pra levar não, mas tá bom Instalando Instaque no tapete de armadilha Cuidado Cuidado Marquei com a minha câmera Peixe entrando, peixe entrando, caindo atuíche Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Eles te avistaram Achei Dei duas vezes Já, já deu merda Beleza O Blackbeard foi pro chão O Blackbeard é uma das maiores preocupações que a gente tem aqui, né? O Blackbeard é uma das maiores preocupações que a gente tem aqui, né? O Blackbeard O Blackbeard Tô em carrinho debaixo, hein? Mino da escada debaixo, tô limpando debaixo Veio, veio debaixo Vai subir um carrinho incutinho, então O Blackbeard Beleza, vamos ver o Blackbeard O Loco O Blackbeard também E lá O LIVAL O LIVAL O LIVAL Na Rua A história Entrando Subiu outro carrinho Um por baixo Dois vindo por baixo Pega dois A escada aqui tem, hein? Só fica ligado, Doc Tem um cara em cima da gente De mim, do Rook aqui Acabou de quebrar, Rook, sai daí, Rook Cozinha, tava falando de tiro também Doc, de onde tem aqui? Ó, o carrinho desceu, o carrinho desceu Distraí, ó Aí, Rook, tem um carrinho Ah, errei um tiro Puta que pariu Fica em cima da gente Cuidado aí, Smoke, atrás você tem Ele tá em cima de mim É só um ou dois, eu não consigo Eu tô estudando o passo de um Vinho vindo Distraí, Rook, o carrinho Ficaram na escada, Rook Ficaram na escada, Rook Ficaram na escada e em cima Ó, ó, vai descer, Rook Cuidado, Rook Boa, caralho Tivemos um cover lindo aqui, maluco Ó, agora foi levada a sério essa partida, gente Aí, ó, não sou mais o último, porra Soleste carregada Ó, o cara lá chegando Acabou Nossa, ranqueadinha brasileira, meu Deus do céu O nível brasileiro é absurdamente superior Ao nível gringo, vocês não tão ligado Lá era muito zoeira, aqui o negócio é muito tenso Ó, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o seu joinha Meus favoritos que vem no canal pra muito mais conteúdo Espero vocês numa próxima Um beijo do Pati e Fereza Comentem a qualidade do vídeo ficou boa É nóis, beijo